Oh, 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 um, 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 um Cê fica louco porque eu sou linda de rosto Eu não preciso mostrar a bunda pros caras entortar o pescoço Isso é gostoso cê botando lentinho acendendo o bordo Faz de novo, vai com raiva e bota tudo Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se vacilar eu volto pra merca churrada E aí, John Lu? Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se vacilar eu volto pra merca churrada Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se vacilar eu volto pra merca churrada Cê fica louco porque eu sou linda de rosto Eu não preciso mostrar a bunda pros caras entortar o pescoço Isso é gostoso cê botando lentinho acendendo o bordo Faz de novo, vai com raiva e bota tudo Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se vacilar eu volto pra merca churrada E aí, John Lu? Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se vacilar eu volto pra merca churrada Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se vacilar eu volto pra merca churrada